Oi, nós hoje vamos conversar de novo sobre arte, cultura e religião. Por que, de novo? Esse assunto é importantíssimo. Está provado que, através da cultura e da arte, a gente desconstrói o racismo religioso e a intolerância religiosa. Porque você leva de uma forma suave o que é a história de cada religião. E aí aquele que assiste desconstrói aquele pré-conceito que ele tinha. Não, é um pré-conceito. É um pré-conceito. Ou seja, ele achava, ele ouviu dizer que aquela determinada religião faz isso, aquilo, quando não era verdade. E quando ele assiste uma peça, quando ele assiste um cinema, ou quando ele assiste na TV, a história verídica, ele desconstrói aquele pensamento errôneo que ele tem e ele realmente não vai querer agredir ninguém ou ele não vai ofender ninguém. Então, por isso que nós insistimos com a arte e com a cultura. Para isso, estou recebendo aqui com muita alegria um grande produtor de teatro, um grande diretor, Ramiro Montalvão. Tudo bem, Ramiro? Tudo. Graças a Deus, tudo na paz. Ramiro, quanto tempo você faz espetáculos religiosos? Olha, nós estamos nesse trabalho há 20 anos. 20 anos? 20 anos. Gente, 20 anos é muito tempo, né? É. Começamos em Minas Gerais, depois viemos para o Rio, aí pegamos a parte cultural do Vicariato Jacarepaguá, da Arquidiocese, quando começou o Vicariato. Ficamos lá três anos, fizemos grandes espetáculos, né? A Paixão de Cristo e o próprio concerto As Sete Dores de Maria começou lá. E nesse período a gente fez aí uma média de umas 30 histórias de santos no Vicariato. Por que a escolha por temas religiosos? É porque o público, geralmente, quando trabalhávamos com o Vicariato, as paróquias vinculadas, elas pediam, tipo assim, São Tarsiso, porque queriam fazer um trabalho dirigindo as crianças, né? As irmãs de Belém queriam fazer Nossa Senhora de Fássio. E aí você gostou disso. E aí a gente ia e veio para a catedral, fez. E Nossa Senhora de Guadalupe também com as freiras. Quer dizer, aí a gente foi a São Paulo, São Pedro, que foi muito interessante. E acabamos fazendo São João Batista, que foi um dos trabalhos que depois a gente pode falar e que marcou muito até, que eu sempre carrego nas próprias trabalhos. Eu acho que São João Batista marca muito. Sim. Pela história dele, né? E pela visão dele, tanto católica quanto judaica, que são ambições diferentes, né? O São João Batista nós fizemos. Ele surgiu, teve um bispo que esteve aqui no Rio e ele veio para a Jornada Mundial, né? E aí ele hospedou com a gente, com a minha família, e ele falou assim, olha, eu tenho uma reserva indígena em Minas Gerais e eu gostaria que você fizesse um trabalho lá com os índios, para eles verem um teatro, uma coisa diferenciada. Eu falei, mas como eu vou fazer teatro com índio que eles não entendem? E nem eu tenho participação, né? Do trabalho deles, cultural. Ele disse, não, mas eu vou conversar com o cacique. E o cacique gostou. Então, com o apoio de lá, dos órgãos governamentais, né? A gente foi, eu passei um mês lá na reserva indígena e levamos alguns atores daqui do Rio, o João Batista, inclusive, mas a meta era a participação dos índios, que isso que foi legal. E levamos até uma cantora lírica, que no final ela vestiu de índia, os índios fizeram uma oca, ela saiu de dentro da oca cantando e foi para o palco, quer dizer, foi uma coisa que eles ficaram assim apaixonados e a participação foi muito legal. Então, o que eu disse no início, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O conhecimento desconstrói a intolerância e o racismo. Exatamente. Porque eles conheciam. Eles gostavam da história de São João Batista? Olha, até hoje eles me mandam o recado. São João Batista e agora, acho que amanhã. Essa semana eu recebi... Lá para eles você fez o quê? Eu fiz a história de São João Batista. E eles gostaram? O nome era Batista, sua voz que clama no deserto. Ficaram apaixonados, porque o espetáculo, inclusive, quando eu cheguei lá, que eu comecei a trabalhar com eles para ver, desenvolver quem poderia participar, enfim, porque é um espetáculo que tem o Império Romano, tem Herodes, enfim, eu tive que levar esse elenco daqui. Mas eles participavam. Então, o espetáculo começava, eu falei, como é que eu vou começar esse espetáculo? Então, eu falei para o ator, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar o espetáculo você imaginando a sua história. Então, ele chegava, ia se vestindo, e os índios iam passando, como se estivesse começando ali, depois que passava toda a história dele, o santo, o João Batista, ele imaginando. Aí, ele começava a contar a história dele mesmo e desenrolava. Para os judeus, João Batista poderia ser uma reencarnação de Isaías, do profeta Isaías. Para os cristãos, são João Batista. Você foi porque veio. No final, a gente tentou até fazer uma coisa interreligiosa, que no final virou até um Xangô, para dizer a verdade. Aí, ele ampliou. Ele passou pela Igreja Católica, pelo judaísmo, chegou em matrizes africanas. Foi, porque no final, ele subia no elevador, já um índio, e os índios todos, e a cantora lírica que vinha de índio também, e todas aquelas aderências, aquelas coisas... Eu não sabia que no secretismo ele seria Xangô. Sim, foi o que me passaram lá, e aí eu voltei, eu cheguei a conversar com o pessoal aqui no Rio. A dia é 24, sábado, o Xangô, perfeito. E o espetáculo foi 24. Tanto é que agora eles perguntaram, o senhor não vem, não? Eu falei, não, eu estou em outras coisas aqui no Rio de Janeiro. Não dá, não. Mas uma experiência fantástica. Eu imagino. E foi um mês, assim, diferenciado. E conviver lá? Olha, eu, no início, eu fiquei um pouco cauteloso, porque, inclusive, eu sou mineiro, eu vou muito para lá, porque a minha família mora lá e tal, mas aí uma reserva indígena é mais delicada, porque eu não sabia como conviver com eles, o que falar, esse modo da gente de brincar, eu ficava meio... Aí o cacique vinha, falava, me abençoava todo dia no ensaio. Você chegou a ver alguma coisa da cultura deles, a pagelança, por exemplo? Sim, sim. Inclusive, na abertura do espetáculo, eles entravam e faziam a pagelança no palco. Oi, que lindo! Enquanto tocava música, eles iam entrando. Aí os principais, o cacique, eles acendiam, o charuto, o cigarro, sei lá, o que era aquilo, e a fumaça, e fazia, e falava aquela... a linguagem deles. Então, foi uma coisa muito assim. E o povo ficou louco, ficou delirando, porque nós conseguimos botar em uma reserva indígena. Eles trouxeram todos, porque tem a reserva, mas tem a sede dos índios, pontos X e tal. E eles trouxeram todo mundo, deu aí umas 3 mil pessoas, 3 mil índios, e eram caracterizados. Foi muito, muito diferenciado o trabalho. E, para mim, foi assim... Então, é uma reserva grande? É uma reserva grande. É a Reserva Chacriabá, o nome. Tem até agora uma ministra, parece que é a Chacriabá também. Isso. Eu estava vendo outro dia na televisão. E eu assim, eles pediram até, o senhor não veio dar um workshop aqui, não? Eu falei, quem sabe um dia. Quem sabe um dia, não é? Tá, aí você veio para o Rio. É, aí fiz lá, depois... Qual foi a tua primeira peça aqui no Rio religiosa? A minha religiosa foi a Paixão de Cristo. Nós começamos a Paixão de Cristo na... Eu fui convidado, eu trabalhava no Carnaval, não é? Olha a diferença, não é? Gente, eu queria falar uma coisa. Eu conheço o Ramiro há pelo menos 30 anos. Eu não tinha nem os meninos. Sim, não, era tudo... Nessa época, eu era vice-presidente da tradição. E o Ramiro tinha uma dedicação ao teatro e à Paixão de Cristo, que não tinha patrocínio, mas ele saía atrás da gente pedindo, e a gente ia catando o que tinha, né? Pega esse pano, pega aquilo, pega aquilo. Eu sei que no final estava tudo certo. Saiu. A Paixão de Cristo saía. A Paixão de Cristo sempre foi nosso carrão, não é? E nós tivemos momentos muito gloriosos, inclusive, quando a gente estava no vicariado, porque a última que nós fizemos lá foi assim... Foram dez palcos. Que eu fui. Você estava lá? Tinha um almoço. E eu fui. Teve o almoço antes e depois foi a apresentação. Não. Essa, a Alcione, que foi a madrinha. Isso. Você estava lá? Eu fui lá. Ah, então pronto. É eu que estou sem memória. Você está sem memória. Aí, essa foram dez palcos. Foi assim uma coisa de louco. Foi imensa. Foi a própria mídia chamava da Nova Jerusalém do Rio de Janeiro. Por isso que eu toquei naquele assunto sobre aquela loucura de trocar de roupa. Eu acho que Paixão de Cristo, começando com você e começando com o Ginaldo, que também faz, a Paixão de Cristo, a meu ver, é uma das peças mais difíceis de você fazer. Porque é um número muito grande de pessoas no palco. Chega a cem pessoas. É um número grande. É um número muito grande de troca de roupas. Sim. Troca de falas. E de cenário. E de luz. Então, é uma coisa complexa. De louco. Essa Paixão de Cristo, nós tivemos um... Foram 250 pessoas que participaram, porque as igrejas pediram para colocar o pessoal para fazer figuração. E a gente não podia dizer não. Não, vem, vem. Todo mundo queria bater em Jesus. Tinha tudo. Tinha judeu, fariseu, cristão. Tinha, tinha. Deu para botar todo mundo, então. Deu. A gente colocou umas 200. Porque a Alcione falou assim, eu nunca vi tanta gente no palco. Eu falei, é isso aí. Cada palco tem seu grupo. É verdade. E nós tivemos o apoio até. Tiveram algumas escolas de samba que nos doaram tecidos para fazer as fantasias. Enfim, foi um trabalho muito legal mesmo. Foi muito legal. E você gostou? Sempre. Sempre, sempre. E fizemos uma também, foi uma via sacra no Recreio dos Bandeirantes, que ela começou lá no Posto 12, e ela veio. E essa também marcou a história. Ao final, o Jesus era crucificado no mar. No mar? É, mas os padres mandaram, nem fui eu, mandaram construir uma cruz. E ele falou assim, pode deixar que nós vamos fazer. Foi o padre André da Imaculada, que vocês são, que é uma pessoa maravilhosa. Que eu amo de paixão. Pois é. Fez aniversário há pouco tempo, mandei uma mensagem. É, o padre André é meu. E agora que eu me mudei, fiquei longe dele, mas eu irei lá na igreja. E o padre André falou para mim, você me permite que eu tome conta da crucificação de Jesus? Eu falei, é com o senhor mesmo. Ele mandou fazer uma cruz, não tem a ver com o surfista Guido, que está para ser canonizado? Não sei. Acho que na época não. Ele era um padre, para quem não sabe. O Frei Guido. Que ajudava todo mundo, um jovem. É. E apesar de padre surfista. Então, todo ano, no dia do aniversário dele, tem a missa lá na areia. Tem, tem, tem. Eu ia sempre, todo ano. A irmã dele é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande e ela sempre me manda convidando para os eventos. Pode ser que o padre André tenha usado isso. Pode ser. O padre André é fantástico, ele é criativo. Então, a coisa fluiu e quando a onda vinha, Nossa Senhora, joelhada, a onda vinha e todo mundo batendo palma e aquelas luzes acendendo do mar. Você é desesperado que Nossa Senhora tomasse um caixote? Nada. E ele lá batendo palma e o povo batendo palma e eu falei, é isso aí, vamos nós, entendeu? E o Jesus lá na cruz e a onda vinha. Ele mandou enterrar bem e ele fez um negócio super legal. Então, foi um trabalho muito bonito, muito bonito mesmo. E marca, né? A gente fica sempre com essas histórias. Eu acho que marca porque se ele está dentro de nós, se ele é a nossa imagem e semelhança, ele tem que estar em todos os lugares. Sim, sim, sim. Não especificamente um. Essa do mar eu gostei. Não, e teve uma outra que foi mais engraçada ainda. A gente queria fazer uma conotação, uma cena que o Jesus tira o demônio de um ator, né? De um personagem lá. Mas eu falava assim para os meninos, eu falei, mas gente, como é que nós vamos fazer? Isso é uma coisa tão cotidiana, como é que vai ser? E eu tinha visto uma amiga minha, ela falou assim, Ramiro, tem um mágico em São Paulo que esse mágico, ele fez uma propaganda de um carro X e o carro subia. E eu falei, você arrumou o telefone desse mágico? Aí já foi no vicariato. Aí o vicariato, eu levei o assunto para a reunião, o Mons. Caleta, também uma pessoa que abraça a cultura de mão cheia. Eu falei, mas como é que você vai fazer isso? Eu falei, não sei, deixa ver. Eu peguei e fui atrás do mágico, fui para São Paulo. Fui atrás do mágico, cheguei lá, conversei com ele e ele falou assim, eu quero colocar o capeta para levitar. Mas como? Eu falei, o senhor não colocou o carro para subir, eu quero o capeta. O mágico é o senhor. Exatamente. Aí ele falou assim, vamos fazer um projeto para você. Ele fez o projeto, mandou, aí eu conversei com o pessoal, o vicariato arrumou estada para ele até o hotel lá em Jacarepaguá e a gente arrumou uma ajuda, o pessoal foi ajudando, trouxemos, né? E ele fez, na hora da cena, quando Jesus tira o... grita com ele, sai, é satanás, o cara cai, aí ele cai em cima do elevador e aí começa a tocar a música conquista para... não lembro assim, amor, e o elevador vai subindo e o demônio esticado, o Alcione estava, você falou, eu nunca ouvi o capeta levitar. Muito engraçado e foi lindo e a plateia delira, né? Você falou ontem até das reações que eu contei do Jesus, então essa foi uma que também eu fiquei, porque o povo batia palma, batia palma, assim, uma coisa assim, até ele desceu outra vez. Nós vamos a um intervalo, mas eu quero falar uma coisa antes disso. Eu estou escrevendo, já vamos parar um ano e meio, um monólogo sobre o Paulo de Tarso. Sim. e já até expliquei aqui a minha grande dificuldade. O Paulo de Tarso flanou por várias religiões, por várias etnias, ele foi judeu, ele foi romano, ele foi andando, onde era bom, ele estava. Então, você ou você lê tudo sobre ele ou você vai cometer um erro, porque é uma história verídica, né? E eu já tinha combinado com o nosso saudoso, querido Cacá, como seria o final quando ele é decapitado, né? Então, o Cacá iria fazer, a cabeça, e seria feito e tal. Mas, infelizmente, a gente perdeu o nosso Cacá aí na pandemia e eu chorava muito porque a gente estava conversando muito sobre isso e eu chorei muito mas a gente tem essas ideias loucas assim de fazer, porque senão não vai. Vai, acontece, né? Acontece. E o pessoal incentiva também. Mas vamos no intervalo rapidinho. Já volto. Tchau.